Gente, como tá passando rápido o tempo. Daqui a pouquinho, o verão está aí. E aí, o que a gente quer? A gente quer ir pra praia, a gente quer ir pra piscina, a gente quer aproveitar a vida, não é verdade? Mas claro que tem que ter uma bolsa maravilhosa como essa, que nós vamos aprender agora. A Giovana que tá aqui com a gente, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você também tá na expectativa pra esse verão? Então, mesmo que a gente não vá nem na praia, nem na piscina, a gente tem que ter a bolsa fazendo de conta que tá indo. Pronto. Ou a necessaire, como estamos mostrando aí. Isso, pra compor. Você vai ensinar essa que tá aqui na mesa? Não, eu vou ensinar a bolsa. É aquela que tá lá, é a bolsa mesmo, né? Eu já venho com ela aqui, ó. Já desvendo ela, é essa aí. Ah, que linda. Agora eu tô vendo aí a estampa. Nós temos estampas novas? Isso, é uma coleção, chama coleção Praia, da Circo. Então, tem chinelinhos, tem... Que lindo, tá muito lindo. Como se fosse uma praia mesmo, né? Essa estampa, a que eu vou usar hoje, tem guarda-sol, tem elementos, né? Da natureza e que a gente também interfere nela, né? Que é o chinelinho, o guarda-sol, a água de coco, depois tem as conchas, o óculos. Enfim, todas as referências da gente ir pra praia, efetivamente. A gente já olha e já dá vontade, né? É, eu tô na expectativa. Eu adoro praia. É, né? Esse final de semana eu achei que ia bombar o verão, mas não. Não, ainda não. Agora lá fora tá frio, tá calor. Tá, né? Lá tá. Então. Mas vai melhorar. Agora vai melhorar o tempo. Era 27 graus quando eu tava vindo. Então, vai esquentando. Bora lá? Então, vamos esquentar aqui também, porque olha esse tecido da Círculo que a Gi vai usar hoje. E aqui, você tava comentando, né? Que é importante. Aqui vem as informações do tecido. Isso. Não é? Isso é muito importante, porque você sabe a marca e você sabe de fato que você tá comprando um tecido da Círculo, né? E aqui que você gostaria de destacar, que a produção me informou, são... como chama? Como é que chama essa faixa aqui? Essa faixa? Orela. Orela. Eu sempre falo errado, por isso que eu perguntei. Orela. Tem de orla, de borda. Por isso que é orela. Olha, tem tudo a ver, então, com a praia. Tem, tem a ver com... Mas tem a ver com orla, que é a borda. Orela. 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 Vou decorar isso aí. Então, aqui tem as cores referências, né? Isso. Sempre na orela dos tecidos, na maioria deles, vem a referência das cores que foram usadas. E você pegar toda a coleção praia, todas elas falam entre si. Então, assim, todas... Você vai encontrar que tem o branco, esse tipo de azul, vamos chamar aí de um azul piscina aqui. Então, azul, branco... Facilita a combinação, né? Isso. Então, aqui você pode escolher a linha, você pode escolher outra combinação pra colocar dentro. Certo. Você pode colocar o zíper. Aqui você já trouxe, ó. Você já trouxe os tamanhos, né? Isso, aqui eu já fiz o corte. Vamos começar, então. Vamos lá? Vamos lá. Ó, a gente vai precisar... Eu vou passar... Eu trouxe fatiado, mas eu vou dar a dica de como eu faço. Tá. Então, por exemplo, aqui a gente vai usar duas vezes tecido manta, entretela e forro. Então, eu vou precisar, ó, do tecido principal. Eu estruturei ele numa entretela de algodão. Tô usando um estruturador que pode ser manta, R1, R2 ou um nylon dublado. E tô usando um tecido de forro. Todos na mesma medida, de 7 por 50. E a parte de baixo, eu tô usando 21 por 50 nas mesmas composições. Tá. O que que eu normalmente faço? Eu corto tudo com 28 pra ficar mais fácil na bancada e depois eu divido. Então, eu faço estrutura. Se você quiser fazer um quilt aqui, pode fazer um quilt. Faz mais sentido, né? Se você não achar entretela, ah, não achar entretela, vou quiltar. Pode colocar a manta aqui, pode colocar um TNT a partir de 120 e fazer um quilt direto. O que que é um quilt? É aquela costurinha toda que a gente matelaça o tecido. Aqui eu não quis porque eu acho que ia brigar muito com as estampas. Eu queria deixar ele liso pra destacar bem essa coisa da estampa da praia, exatamente, tá? E a gente vai usar um plástico cristal. Aqui eu tô usando um 0.4, que a gente chama de 40 milímetros. Mas a gente pode usar um 0.30, que fica bom. Se você quiser usar um estampado, fica bom. E eu tive a ideia também, depois que eu fiz, de telinha. Existem umas estruturas que são umas telinhas de praia, que é bem legal pra você usar também. E se você quiser eliminar isso aqui, você vai acrescentar esses 17 centímetros nesse tecido. Então, é um tecido inteiro, que aí é o 7 mais os 21 mais os 17 que tá lá. Aí você tem uma composição inteira lá, tá bom? Perfeito. Beleza até aí? O que que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é achar o centro. Então, ó, aqui eu tenho. Achei o centro, então 50 centímetros é 25 de cada lado. Achei o meio. E vou ter um distanciamento do meio de 15 centímetros. Ou seja, 7 e meio pra cada lado. Joguei bem o destaque aqui, ó, pra vocês verem isso. O que que a gente vai colocar? A nossa alça. Eu usei uma alça de poliéster, decorei ela aqui, mas se você quiser usar a alça de algodão, de tecido, pode também. Você pode encapar uma alça nesse caso. Se você for usar uma tela de tecido aqui, você vai fazer vezes 4 a medida. Então, por exemplo, se eu quero uma alça de 3, eu faço 12. Se eu quero uma alça de... Enfim, vezes 4. Então, toda vez que eu tenho a medida, é vezes 4. O que que eu vou colocar, ó? Eu vou colocar a minha alça olhando direito com direito. Posso colocar aqui? É mais pra cá ou mais pra lá? Aqui, né? Isso. Eu tô indo pra lá, pra... Ó, jogando pra fora aqui... Deixa eu só colocar aqui. Eu vou colocar a minha alça 1 centímetro pra fora. 1 centímetro pra fora aqui. Tá. E eu sigo... Rogerinho, sempre pra gente não coxar a alça, esse lado olha pra ele mesmo. Então, ó, eu vou contornando a alça aqui. E aí eu volto olhando ele pra ele mesmo. Certo. Perfeito. Coloquei aqui. Vou usar o meu... A minha manta. Aqui embaixo. Vai costurar tudo isso? Vou costurar tudo isso. Vou colocar o meu plástico. Inclusive esse plástico? Tudo junto. Máquina de costura doméstica, como você tem aqui. Sim, máquina de costura doméstica. Nós vamos mostrar ao vivo que costura, que o povo não acredita, né? Né, Gi? Com certeza. Vamos falar, esse plástico costura mesmo. Então a gente vai colocar. Primeira coisa, a gente vai fixar... Esse, esse, esse. E depois eu vou vir com o tecido e colocar aqui. O truque do tecido, da gente colocar tudo junto, faz com que o pezinho da máquina deslize, porque o plástico, ele dá uma garrada. É, né? No plástico. Então o pezinho daqui, ele agarra no plástico, ele não quer soltar. E aí, se você coloca um tecido em cima, coloca tudo junto. Ele vem aqui, ó. Que aí é só a gente colocar na máquina. Vamos ver, ó lá, ó. Então aqui nós temos tecido, tem plástico, tem a... Como é que chama esse... Esse estruturador que você colocou? É um nylon dublado, mas é manta, manta. Ó, gente, aqui é muito importante que a gente fixe... Coloque alfinete, sabe? Ali em casa, você vai colocar... Tá vendo, Rogério? Não tenho dificuldade de fazer isso. Eu não tô olhando a saída, tá boa aí? Tá, tá. Eu fui ver. Vai conferindo aí, o fiscal? Fiscal de obra? Não. É porque, como esse tecido avesso dele tem um branquinho, eu não tava enxergando a linha. Falei, será que tá costurando? Ah, boa. Fiscal de obra, é isso aí. Você colocou uma linha branca. É. Mas podia ser uma azulzinha também, né? E essa é pra colocar tudo. E o legal desse transparente é que você enxerga o que tem dentro, né? O legal do transparente é agora. Ó. Ó lá. Vou jogar ele pra baixo. Certo. Agora, o legal do transparente é aqui, ó. É. Eu consigo ver exatamente... Peraí que eu já mostro pra vocês. Não, nós estamos mostrando lá, ó. É. Ó lá. Você abriu bem. Aí eu consigo ver certinho, ó, que tombou. Ficou certinho aqui. Aí o que a gente faria? A gente viria com uma outra costura aqui de pês-ponto. Tá, rebateando. Pronto. Tá solta a alça, tá solta a alça. Deixa ela solta por enquanto. Tá. Agora a gente vai repetir o processo igualzinho aqui. A gente vai isolar ela e vir de novo. Esse, esse e o pês-ponto e fazer uma costura. Tá. Fiz isso aqui, a gente vai ter esse resultado. Perfeito. A gente vai ter esse resultado, tá? Tá. Preso, aí eu fiz o pês-ponto pra ficar bem... E daí nós vamos fazer duas partes dessa? Isso, vamos fazer duas partes dessa. Aquela e essa. Perfeito. Nessa hora aqui, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente marcou um distanciamento de 15 centímetros aqui, ó? Então, normalmente a gente tem uma régua, as réguas da tele são de 15, né? Certo. Então, a gente, ó, coloca a régua, mantenho a régua separadinha aqui ou faço um gabarito. E aí você vem com a tua alça, coloca ela aqui, usei fita crepe pra manter estabilizado. Ótimo. E vou fazer uma costurinha em X pra fixar nessa parte, depois que eu terminar essa parte. Respeitando aqui, ó, uns 3 centímetros de margem aqui em cima, porque eu ainda vou usar ela, tá? Com luxo essa alça, hein? Ficou bonita, né? Nossa. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma caixinha de leite, a gente chama de caixinha de leite, de 6 por 6. Ah, por que 6? Porque eu gostei da medida de 6, achei que ficou uma medida, porque o 6, mas 6 dá 12. Eu achei que era uma configuração boa, mas você pode usar 5. Até pra ela parar em pezinho, assim, né? Ficar com... Ó, tirei a caixinha. Você pode vir com a régua, né? Marco 6 ou 6, ou faço um quadradinho, né? Um gabarito. Tá, fiz isso aqui. Feito isso, a gente vai colocar, depois como se tivesse tudo estruturado e prontinho aqui, ó. Aí a gente vai colocar direito com direito. Marca bem. Então, isso aqui tem que estar sempre cortado retinho. E aí a gente vai fazer uma costura lateral. Feito as costuras laterais aqui, ó. Deixa eu jogar pra cá um pouquinho. A gente vai ter isso aqui, ó. Fiz a costura, fechei a caixinha. Fechou a caixinha, passou lateral. E usei um viés do tecidinho aqui. Que lindo! Não é feito em viés, porque tecido enviesado... É. Ah, tá. Não é feito... Você não cortou em viés. Eu não cortei em viés. Eu fiz debrum, que a gente chama, né? Que é cortado reto. Cortei com 4 centímetros e fiz a vira. Tá. E a boca? Ah, como é que nós vamos ficar com a boca? Só uma informação importante. Você fez o debrum, não fez o... Não cortou no viés do tecido. Qualquer dia a gente pode até trazer essa dica aqui. Hum, maravilhoso. Porque é reto. Isso. A gente não vai precisar fazer curva e deixar, utilizar as tramas do tecido para fazer aquela curva perfeita. Exatamente. Exatamente. Então, não precisa se preocupar com isso. Entende? Vai tudo, né? Não, e aí a gente explica para quem não está com... É, né? Isso. A diferença do tecido enviesado, tem uma técnica muito bacana de fazer com um quadradinho de 30 por 30. A gente faz um viés, dois metros e poucos de viés. É muito legal. Mas esse caso aqui é um debrum, que é cortado uma tirinha reta. Então, eu cortei com 4 centímetros, fiz a costura, fiz o fechamento aqui, ó. Todos eles. Gostei. Tá? Tá lindo, hein? Aí você pode brincar com as cores. Esse tecido também é novidade? Também, é o Ondas, né? E essa bolsa, eu fiz ela, ó, como se ela fosse ainda uma dupla face e pus etiqueta dos dois lados. Mas vou te mostrar, ó. Na boca, como é que eu finalizei a boca? Eu também fiz o debrum. Então, eu faço toda a volta e agora eu dobro aqui, ó. E faço uma costura, ó, aqui. Aí eu venho e faço a costura e faço um pês-ponto. Essa alça já é pronta? Não, não, eu fiz. Ah, você fez. Eu fiz. Agora, lá fora tá quente, mas aqui tá frio. Mas que material que é esse, esse dourado? Isso aqui é um... Rogerinho, tem mais de 10 anos. Não faz pergunta difícil. É um bagunzinho. É tipo um bagunzinho. É tipo um Montana, não? Não, ele não é um Montana. É bem levinho. É... Rogerinho, eu comprei ele. Você sabe que eu pergunto tudo, né? Você sabe. Eu comprei ele há oito anos atrás, oito anos atrás, eu comprei ele. É um material sintético. É um material sintético. É um sintético. Bem fininho. Era uma ponta de estoque, porque esse material, ele tem data de validade, né? O plástico, ele estraga com o tempo. E era um rolo de um comerciante e tinha estragado uma boa parte desse rolo. Aí, o que ele mandou fazer? Ele fatiou o rolo e vendeu com moça pra cachorro. Só que não deu certo, porque ela era muito fininha. E aí, ele tava vendendo, assim, sei lá, cinco reais um rolo de 30 metros, um rolinho dessa largura aqui de 30 metros. E daqui, deixa eu ver o que eu faço. Dez anos depois, eu tô usando. Ficou muito lindo. Combinou legal, gostei, gostei. Aí, eu só... Aí, se você não quiser fazer, você vem com uma tirinha de tecido também aqui, sabe? Se você estiver usando uma alça molinha, você pode vir com uma tirinha de tecido. Ó, fiz aqui. Tá pronta. Olha aí, diretor. Agora aqui, Rogerinho, peraí. Me dá um minuto a mais, diretor. Me dá um minuto, peraí. Só, rapidinho. Ó, eu fiquei aqui com ela abertinha. Se eu quiser colocar uma toalha ou a canga, aí a minha ideia foi essa, tá? Gostei, agora entendi. Aí, ó, deixei soltinho, então você pode colocar aqui. Pra não sujar, tá molhada, você põe do lado de fora. Você pode pôr aqui do lado de fora, então tem que estar bem reforçadinho aqui. Tá. E eu fiz ela dupla, porque, ó, você tá vendo o lado azul de onde você tá. E desse lado você tá vendo o outro, é outra bolsa. E como ela tá cheia, a etiqueta fica, sempre que eu tiver na praia, a minha etiqueta tá sempre à mostra. Aparecendo. Então, se eu tiver usando assim, eu tô vendo a minha bolsa. E desse jeito eu também tô vendo, sempre é a frente. Gostei. Então, de qualquer lado que ela tiver, ela é frente. E aí eu tenho dois lados, tenho duas bolsas diferentes. Eu achei que ficou... Mas vai ser um sucesso no verão essa. Achei que foi diferente. Aplausos, porque eu gostei. O que é isso? Você faz uma necessaire, ó. Faz uma necessaire. Nossa, cabe coisa, hein? Cabe. Cabe coisa, ó. Então, 50 por... Ah, ficou uma altura enorme. A largura é 50. E aqui é 21 com 17. Mais 7. É o estilo que a gente gosta. Por quê? Vai caber o chinelo, o protetor solar e os comes e bebes. E os comes e bebes. Tem que levar. É a farofada completa pra praia. Isso, isso. Vamos mostrar as outras. Claro que com chiqueza e elegância com essa bolsa linda que você fez, né? Eu ia, né? Vamos passar os contatos da Giovanna. Quem quiser tirar do... Olha que lindo esse kit rosa. Aí é o quê? Explodiu. O primeiro? Explodiu o tempo. Explodiu o tempo. Depois você volta pra explicar isso. Volto. Beijo. Obrigado, viu, querido? Beijo. 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 Beijo.